Eu dei você de novo Olhar fácil Canso as mentiras Seja um conflito Mulher fácil Mulher fácil Sempre querendo ser Mais do que eu Você é uma impuspeira Uma qualquer Mulher fácil Mulher fácil Sempre ensinando Seu falso amor Vive te oferecendo Pra qualquer um Vive te oferecendo Pra qualquer um Você não tem pudor Você não tem pudor Você não tem pudor Não tem pudor Não tem pudor Não tem pudor Se não tem pudor Não tem pudor Sempre ensinando Seu falso amor Não tem pudor Vive te oferecendo É isso aí Amém Não tem pudor Se inscreva no canal.